Bom dia, bom dia a todos. A gente está aqui esperando todo mundo entrar. Todo mundo já está me ouvindo? Olá, bom dia, Nath. Está com o áudio ok? Bom dia. Eu estou. Ok, super ok. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Estou aqui também com o nosso bate-papo, vendo todo mundo já dando bom dia aqui, chegando para esse café da manhã, para o nosso café com a bebê. E hoje a gente tem um bate-papo incrível com Nora Jofra, italiana, Nora? Não, não, francês. É do francês, Jofra. Tem várias pessoas que cada um e pronuncia de um jeito, né? Eu acho Jofra lindo. Olá, meus queridos, um bom dia. Eu sou Natália Ramada, sou designer de interiores também, gestora e criadora de conteúdo digital do nosso mundo do designer de interiores. E hoje eu tenho a honra de conversar com Nora Jofra, ela que é atualmente há cinco anos já, né, Nora? Presidente aí, diretora da academia, diretora acadêmica da ABD, presidindo o conselho acadêmico. A Nora que já tem uma história maravilhosa, né, com essa relação da nossa profissão. Ela que é, que se formou em composição de interiores e pais de agitista lá pela Faculdade Federal do Rio de Janeiro, também se formou em psicologia e fez o mestrado também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em psicologia, Nora? Sim. E que correlação! Isso, inclusive, aprofundou muito os seus estudos, né? A gente que vem aqui hoje conversar sobre um dos artigos que a Nora fez, um dos melhores artigos que eu já vi da nossa profissão de designer de interiores. Nora, eu gostaria muito de parabenizar você pelo conteúdo, pela robustez que vem esse artigo, juntando muito dos seus dois mundos, né? Designer de interiores e psicologia. Uma coisa, um estudo que aprofundou muito, né? Esse estudo da relação pessoa-ambiente, homem-espaço, né? E acho que, de uma maneira, você conseguiu distinguir, assim, minimizar em detalhes a nossa profissão. Nora, conta um pouco pra gente desse artigo maravilhoso que saiu. Então, é quando eu me formei no curso de composição de interior, né? Eu sempre gostei muito de estudar e eu sentia uma avidez por saber mais, né? E eu achava que a profissão de interiores, ela precisava muito de um embasamento de outras disciplinas pra que ela se aprofundasse, né? E aí, imediatamente, dois ou três anos depois de formada, já dando aula na universidade, eu me inscrevi num curso de psicologia noturno, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro. E eu falei, gente, eu tenho que conhecer o ser humano, porque não se cria espaço se você não conhece o ser humano. E aí eu fiz psicologia. E a psicologia permitiu que depois, mais tarde, depois que eu já tinha os filhos e tudo mais, que eu fizesse um mestrado em psicologia, porque eu queria... Caiu ela? Foi, foi. Não. Gente, tá tudo ok? Tá ok. Não, pode continuar. Ah, então tá. Então, eu fui pro mestrado porque, no mestrado, eu queria estudar psicologia ambiental. Entendeu? Essa vertente da psicologia ambiental. Aí eu fiz um meu... A minha dissertação de mestrado foi num hospital. Eu estudei as relações que estavam acontecendo num hospital público, um hospital público federal aqui do Rio de Janeiro, nos espaços de emergência, né? E esse estudo, assim, foi fantástico, porque era aquela união que eu queria fazer, porque eu sabia que interiores sozinhos, com o instrumental que ele vinha usando da arquitetura, não dava conta da profundidade da nossa profissão, né? Porque uma das, vamos dizer, uma das deficiências do design de interiores é que o desenvolvimento teórico dele, agora que ele está se ampliando, né? Na minha época, não tinha praticamente nada. A gente pegava emprestado conceitos da arquitetura para poder trabalhar. E eu falava, gente, mas é uma outra profissão, a gente tem que construir o nosso ferramental teórico, né? A gente tem que se aprofundar por aí. E aí eu fiz. E foi isso que me levou a ter essa visão da psicologia. Essa dissertação. Aliás, você tocou num ponto muito interessante, até para nós que já somos formados, ter esse discernimento, né? Que por muito tempo a gente trouxe as características da arquitetura para desenhar o designer de interiores. Conta um pouco para a gente também, Nora, que você desenha isso muito bonito no seu artigo, dessa diferença das características e do que se diferencia. É, porque a arquitetura é uma... Eu adoro arquitetura, gente. Meu pai era arquiteto. Então, eu nasci vivendo a arquitetura. Então, eu não estou aqui falando mal ou falando pejorativamente do campo, porque eu acho um campo belíssimo. Mas a arquitetura é uma profissão generalista, né? Ela tem uma visão geral do espaço, né? Tanto que o arquiteto faz urbanismo, ele faz paisagismo, ele tem essa visão de construir numa escala maior. É claro que o arquiteto trabalha para o homem, mas ele trabalha para o homem, vamos dizer assim, entre aspas, um homem genérico, mais ou menos genérico, né? Embora, claro, cada edifício, ele se adequa a uma cultura, né? Onde ele está inserido, é uma coisa muito mais generalista. O designer, não. O designer, ele tem que lidar com o sujeito, assim, olho no olho. Ele é a pessoa que vai usar aquele espaço que nos interessa, né? Na grande parte das vezes, a gente já pega um espaço construído, né? Uma reforma, qualquer coisa. E esse espaço construído, às vezes, ele não tem nada a ver com a pessoa, nem no lugar onde ele está inserido, nem na própria divisão dele. Às vezes, não tem nada a ver com a pessoa. E a gente é aquele profissional mais próximo desse indivíduo que vai procurar adaptar esse espaço exclusivamente para ele. Então, esse foco no usuário é o que nos diferencia, né? E as nossas matrizes curriculares, né? Dos cursos mostram isso. A gente estuda ergonomia profundamente. As instituições de arquitetura, as escolas de arquitetura, não estudam ergonomia, né? A gente estuda ergonomia, a gente estuda sociologia, antropologia. A gente estuda muitas disciplinas que podem contribuir para a gente ter esse olhar, né? Transdisciplinar, porque a gente também não pode ficar fechado ali no Designs Interiores só tendo uma visão funcionalista do espaço, né? Só para atender a uma função. Porque isso também, quem faz só isso acaba repetindo o padrão, repetindo o padrão que foi entronizado naquela cultura. Aí repete, faz sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, e sempre com o olhar para um indivíduo que ele é, vamos dizer, imagético, não é o indivíduo real para o qual a gente vai trabalhar, né? Essa é a beleza da nossa profissão. É esse foco no olho do cliente e tentar se aproximar dele, né? Que a gente, muitas vezes, Natália, não consegue, né? A gente tem que ter humildade de perceber isso, né? Por isso, eu fico muito, assim, reticente quando eu vejo alguns designers falarem o designer é um psicólogo, o designer é um psicólogo. Não, gente, longe disso, né? O designer tem que se apropriar de muitos conceitos da psicologia, da antropologia, da história, da sociologia, e apropriar-se desses conceitos para tentar se aproximar ao máximo desse usuário. Mas isso não é garantia de nada. Esse é o desafio, né? Porque conhecer o outro ser humano, por mais empatia que a gente tente ter nas relações interpessoais, nunca eu estou sentindo o que aquela pessoa está sentindo. Existe um abismo, né? Existe um fosso atávico entre as pessoas, né? Então, é essa... Pode falar. É curioso também, nesse quesito, a interpretação, a tradução do que a própria pessoa quer. Eu acho que todos os designers de interiores, os profissionais que estão aqui vão concordar também que em algum momento existe aquela pessoa que tem uma ideia, ela vem com várias ideias já prontas, mas o que ela realmente gosta é completamente diferente daquilo. Então, você ajudar a pessoa a entender, a traduzir o desejo, o sonho e o estilo dela, o que ela realmente tem para si como lar, também existe essa parte psicológica aí do profissional de traduzir e fazer o outro entender um pouco também do que ele quer, né, Nora? É, com certeza, porque muitas vezes a demanda do cliente é uma demanda baseada em valores sociais da própria cultura. Então, é assim, muitas vezes ele está baseado assim, ah, ele viu na casa de fulano, ele viu na novela tal, ele gostou daquela solução que ele viu, mas, na verdade, será que aquilo tem a ver com ele? ou será que quando ele faz essa demanda ele está apenas repetindo um padrão social, um padrão cultural? E ele não está olhando para si mesmo e procurando ver se aquilo é adequado para ele e para a sua família, né, ou para ele e para o seu escritório, para ele e para a missão da sua empresa. Então, as pessoas se confundem muito, né, e o designer, né, esse designer que faz uma prática de interiores, assim, fundamentada, ele não repete padrões, ele sempre questiona os padrões, entendeu? Ele é um questionador, ele sempre vai ir além, ele vai procurar lenas entre linhas, ele vai procurar observar, né, se é o caso de moradia, por exemplo, ele na casa do cliente, ele pode observar muita coisa que não está funcionando para aquilo que ela foi criada. E aí você vê que, você começa a ver a vivência, né, a vivência do sujeito no espaço, o que ele fez daquele espaço e por que ele fez isso, né? Porque as relações entre espaço e usuário, elas se dão de uma maneira muito dinâmica e não existe, assim, isso eu explico, assim, no artigo, talvez com mais densidade, mas não existe, assim, o espaço produz isso no indivíduo, né? Essa coisa de dizer, assim, ah, eu vou fazer uma loja com tais e tais características, porque com isso eu vou vender mais. Você pode fazer uma aproximação, mas você não tem garantia nenhuma que você vai vender mais, né? Porque a relação do espaço com a pessoa é dinâmica. O espaço, ele tem atributos culturais e atributos sociais que determinam, inclusive, a interação social. ocorre que o sujeito, ele é livre, ele tem liberdade, então ele pode pegar aquilo e fazer com aquilo uma outra coisa diferente, né? E, portanto, a gente não tem garantias. Honora, você sabe que a gente tem aqui no nosso bate-papo a Beatriz Fragoso, até com uma pergunta muito interessante, deu bom dia aqui, está perguntando se essa relação, ela está totalmente ligada ao neurodesign. É claro, eu acho que está completamente ligada ao neurodesign, porque as sociedades criam moda, né? O neurodesign, a neuroarquitetura, a neuroergonomia, que está surgindo agora, assim, com peso no país, né? Eu me lembro da professora Vilma Larouca, acho que é. Lá em Pernambuco, uma eminente ergonomista nossa, ela agora está estudando junto com um neurologista, ela está para ver quais as relações neurológicas das pessoas em relação ao espaço. Então, é claro que à medida que o conhecimento científico vai se aprofundando, vai se desenvolvendo, vão surgindo novos caminhos, novas saídas, né? Para a gente abordar essas questões da interação homem-espaço. Então, tem tudo a ver, gente, e ao mesmo tempo que tem tudo a ver, está tudo junto e misturado. É muito difícil a gente separar e falar isso é assim, isso é assim, isso é assim. porque eu acho que a maior alegria da nossa profissão é o desafio de que cada cliente é um ser outro, é um outro projeto, é uma outra coisa que você tem ali para resolver, né? Se me permite, eu gostaria até de puxar um viés aqui porque nós tivemos mundialmente um comportamento diferente dessa relação homem-espaço, né? Em virtude da quarentena que o mundo fez, a gente teve uma aproximação ou um uso maior do ambiente da casa em família ou em conjunto, dividindo esse mesmo pessoas que pensam diferentes, que têm necessidades diferentes dentro do mesmo ambiente. Conta um pouquinho dessa sua propriedade toda, né? Da psicologia interna com essa nova ou com essa última necessidade do designer de interiores que a gente vê, inclusive, grandes profissionais, muitos profissionais fazendo projetos em grande quantidade, né? Isso. Você vê um elemento vindo de fora do sistema, que é o covidzinho, ele vem e ele modifica todas as relações que se dão dentro do espaço, né? Impedindo as pessoas de saírem, né? Mantendo-as em casa, mantendo as crianças em casa, né? O que que acontece? As relações ou elas se consolidam ou elas partem para caminhos opósitos, porque é muito diferente uma vivência de 24 horas, né? No mesmo espaço, com as mesmas pessoas e você tendo que desempenhar uma série de novas atividades as quais você não estava habituada a fazer, isso aí enlouquece qualquer um. Os consultórios dos psicólogos também estão cheios, né? Porque eles começaram a atender também remotamente, né? E isso permitiu, né? Mas eu tenho, assim, inúmeros exemplos de mudanças psicológicas nas pessoas e de mudanças necessárias nos espaços por conta desse novo momento, né? E também o ensino, né, Larissa? Eu não posso, como professora, eu não posso deixar de falar o que está sendo para mim essa experiência de não poder dar, eu ministro uma disciplina de projeto, né? E eu não poder ter um contato olho a olho com os alunos, né? E eu ter que dar essa disciplina remotamente, né? muitas vezes, mediada por uma tela cheia de ícones, de carinhas, entendeu? Eu não vejo as pessoas, as pessoas se escondem através daquilo, então eu não tenho feedback, o conteúdo que eu estou dando, ele não recebe uma retroalimentação, então isso modifica totalmente o próprio ensino de projeto. então foi uma das experiências mais desgastantes que eu já tive foi essa, porque trabalhando 40 anos, né? Ministrando projeto, olho no olho, e de repente você vai ter que ministrar projeto para uma tela, entendeu? Muito difícil, mas espero para uma tela, ícones, né? Porque os alunos não têm empatia com a aula e nem com o professor, eles se escondem através do ícone, né? Enquanto isso eles podem, sei lá, lixar a unha, escutar música, fazer outra coisa, deitar na cama, entendeu? Brincar com o cachorrinho e a gente está lá, né? É uma situação difícil. Foi um ensinamento para todo mundo, né? Cada um no seu ponto, mas foi uma coisa para todos. Eu escutei muito até de profissionais da nossa área, de muitos designers de interiores, contando sobre salvar famílias com o designer de interiores. Então, pessoas que gostavam, de repente, de ter suas refeições mais num canto, outros já gostavam de juntar todo mundo e colocar para o lado de fora, um que se atrapalhava com a fumaça, outro que se atrapalhava em não ter um sol, iluminação. É muito interessante como o designer de interiores salva o relacionamento familiar, né? Como que é isso na psicologia e na hora de colocar na prática dentro do projeto, Nora? Porque os psicólogos ambientais, muitos deles, eles enfatizam que o trabalho dos profissionais de interiores, ele tem que ser muito voltado para espaços, para que você amplie nos espaços as possibilidades de desenvolvimento das competências humanas. Então, na verdade, os espaços, eles teriam, quer dizer, o nosso objetivo seria assim, que nesse espaço que eu estou criando para essa família, que cada um deles tenha condições de encontrar ali aquilo de que ele necessita para desenvolver valores feitos, autonomia, necessidade de privacidade, necessidade de interação, porque todos nós precisamos mais ou menos disso, a gente precisa, às vezes, ficar sozinho, às vezes, a gente quer conversar, precisa conversar, às vezes, a gente precisa deixar a criança sozinha fazendo alguma coisa, você supervisionando aquilo de longe, porque você tem que desenvolver na criança essa autonomia, porque é um bem precioso, é você não servir a uma máquina, não servir a uma cultura, a uma sociedade, é você estar dentro de uma cultura, respeitar aquela cultura, compreender os outros, mas você saber para você o que é importante e o que te interessa, o que você gosta, o que te dá prazer, e exercer essa autonomia é coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, muitas vezes as pessoas só vão, assim, seguindo o que está sendo dito, o que está sendo imposto, o que está sendo publicado, o que as mídias sociais orientam, e as pessoas não param para pensar, mas vem cá, para que isso? Entendeu? E eu acho que, eu não sei se o design de interiores salva famílias, mas ela pode criar condições para que a família se salve, na medida em que ela atende as pessoas que estão ali, ela pode criar as melhores condições, feito qualquer psicólogo, o psicólogo não vai nunca tirar alguém de uma neurose absurda, ele pode apenas tentar desenvolver as condições para que essa pessoa por si mesma consiga uma saída. muito bem colocado, inclusive eu quero deixar um convite para os nossos participantes, mais de 150 participantes aqui, o pessoal já deixou o link do artigo escrito pela Nora, designer de interiores, um psicólogo, vale muito, muito a pena a leitura completa, já está aqui no nosso bate-papo o link, e convido também quem tiver perguntas para a Nora, pode escrever aqui para a gente no bate-papo, que a gente conta mais sobre isso, né, Nora? Agora, a gente estava falando um pouco sobre cultura, e dentro do seu artigo você faz pesquisas profundas, com grandes nomes de diferentes ensinos, e cultura é um deles, sobre o estudo da cultura e a concepção do espaço referente à cultura de cada povo, ou de cada família. eu queria duas perguntas na verdade, me conta desse estudo profundo, de onde você tirou essa inspiração para tantos nomes, para tantos retratos de cultura, e também como que você coloca esses estudos de diferentes culturas dentro do designer de interiores? Porque o homem, ele é concebido e criado dentro de uma determinada cultura. Então, ele, na verdade, é como se ele tivesse uma forma na qual ele vai se desenvolver. Essa forma é a cultura. Tem várias pessoas, vários pesquisadores que falam sempre que o espaço tem pelo menos três dimensões, uma dimensão psicológica, uma dimensão social e uma dimensão cultural. Essa dimensão cultural é essa forma, vamos colocar entre aspas, essa forma que nos molda, que nos faz agir de uma determinada maneira. Por exemplo, o conceito de espaço pessoal. O espaço pessoal é um conceito que foi criado por um antropólogo que estudava territorialidade nos animais e ele descobriu que cada pessoa é, na verdade, envolvida por uma bolha, uma bolha invisível e que é uma bolha elástica que ela se expande, que ela se contrai de acordo com a situação social que você está vivendo. Então, vamos lá. Essa bolha não nasce com a gente, essa bolha é construída na cultura. Então, você tem culturas em que o contato entre as pessoas é muito próximo, feito a brasileira, você chega, você abraça o amigo, o amigo te agarra por trás, te dá um beijo, vem outro, te dá a mão, te pega a mão, a gente é muito, tem esse contato muito próximo. Tem culturas que, quando você vai para um trato social, você mantém uma distância e se você invadir essa distância, a pessoa se sente mal, ela se sente invadida, porque o espaço pessoal dela está sendo invadido. Por exemplo, no elevador, quando a gente entra no elevador, a nossa bolha do espaço pessoal, ela cola no nosso corpo, porque o elevador está cheio de gente, então eu tenho que me proteger, aquela bolha, e aí eu fico tão incomodado que eu olho para cima, eu olho para o outro lado, eu olho para o teto, porque eu não consigo lidar muito proximamente das pessoas que estão ali, porque não são pessoas da minha interação social. Ao passo que se você está, sei lá, na praia, você está aberto, sua bolha se expande, as pessoas, um encontra com a outra e você tem outro modo de agir. Por exemplo, se a gente vai numa fila de banco no Brasil, uma pessoa cola atrás da outra, não estou falando no caso da pandemia, mas antes da pandemia, é uma situação tão invasiva que às vezes você até sai da fila de tão invadida que você está se sentindo. Se você vai num banco na Europa, principalmente nos países anglo-saxões, você não fica a um metro, um metro e vinte da pessoa que está à sua frente, não fica, porque a cultura é que molda este comportamento. Então, você vê quão é importante ao design de interiores compreender qual a cultura na qual ele é demandado para uma intervenção. Ele tem que conhecer... Pode, pode, não. Ele tem que conhecer isso, ele tem que conhecer muito isso, cultura, arte, a política, que a gente... O espaço é um instrumento político também de hierarquização das pessoas. Todo espaço é hierarquizado. Os espaços corporativos, por exemplo, o funcionário sabe até onde ele pode ir, dali para frente ele só vai se ele for convidado. Isso faz parte, na própria moradia no Brasil de antigamente, a gente tinha nitidamente definidas o setor social, o setor íntimo, o setor de serviços. O setor de serviços era destinado a um determinado tipo de funcionário que só podia ficar ali por conta dessa cultura escravagista que a sociedade brasileira ainda está imersa. até hoje a gente vê que a gente recebe essa herança que a gente tem que perceber por que a gente faz determinadas coisas. Graças a Deus, hoje em dia, essas coisas estão mudando e as relações estão se dando de uma maneira muito mais horizontal. Mas o espaço também é hierarquizado e a gente não pode esquecer disso. Vê quando você vai falar com um presidente de uma empresa, você tem uma determinada postura. Quando você vai ali comprar uma pipoca na carrocinha da esquina, você tem uma outra postura. Então, o homem determina o espaço, mas ele também socialmente e culturalmente é determinado para atuar de determinadas maneiras. Você sabe que isso é muito interessante, Nora, e eu que tive a oportunidade de atuar junto com vários designers de interiores, com vários profissionais em diferentes países no mundo e a gente vê como isso realmente na prática faz completamente a diferença. Antes de tudo, na verdade, eu queria ainda fazer um convite para todo mundo que está aqui. Dia 23 e 24 teremos o Conad, inclusive o link que o pessoal já vai colocar aqui também no bate-papo. Queria ainda agradecer, Nora, se você me permite, os nossos patrocinadores, que estão aqui, a gente tem os patrocinadores Black, que é a Roca e a Coral, também o nosso patrocinador regional Aten Plus, que está sempre todos aqui com a gente otimizando, fazendo acontecer esse nosso bate-papo incrível. Agora, Nora, sabe uma coisa muito curiosa? Eu tive, por exemplo, nos Estados Unidos, existe ainda uma cultura onde quando a gente entra na casa em muitas casas entra-se primeiro num cômodo ou numa pré-sala onde você vai direto para os quartos. Depois, num outro canto é que você tem cozinha e a sala de estar. No Brasil, a gente já tem uma coisa, um comportamento mais diferente. A gente entra primeiro na sala de estar, onde normalmente mistura, vai para uma sala muito integrada hoje. Você separa, às vezes, a sala de TV ou já deixa mais a sala de estar. olha como é diferente você começar a entrada da casa pelos quartos em relação ao Brasil que a gente entra pela casa, pela sala de estar. Você vê como conhecer cultura faz completamente a diferença. Se fosse um profissional, um designer de interiores nos Estados Unidos, ia bagunçar um pouco a cabeça se não conhecesse tanto as diferentes culturas, né, Nora? Com certeza, com certeza. No Brasil, a gente tem, inclusive, uma coisa que você não vê lá fora. A gente tem duas entradas, uma social e uma de serviço. Isso, a tendência disso é acabar, porque a tendência, né, e isso não existe lá fora, né? A França, por exemplo, é uma loucura. Você entra, você tem um corredor e naquele corredor você já vai para o banheiro, você já vai para o quarto, você já vai... Porque é completamente diferente. A gente aqui acabou mantendo por muito tempo, né, esse esquema, essa setorização social e íntimo de serviço, né, que é uma herança francesa, né, do modo de morar da francesa, social, setor íntimo e setor serviço. Só que a França já abriu mão disso há muito tempo, a gente ainda está tentando. Você sabe que o Eduardo Munhoz está aqui também, Nora, dando o bom dia e querendo saber da sua opinião em relação que a gente estava conversando agora há pouco, né, da pandemia, você acha que a pandemia, ela definiu novos padrões de comportamento, né, com mudanças estruturais mais profundas e até se... Você acha que essas estruturas que a gente criou durante esse momento, elas são permanentes? Isso vai mudar muito a maneira com que se faz o projeto de interiores, né? Ela vai ter um papel muito fundamental nessa adaptação dos espaços? É um novo designer de interiores? Olha, eu acho assim, eu acho que mudar o ser humano é uma coisa muito difícil, né? Às vezes, a gente precisa de várias gerações para que o comportamento de uma cultura dentro dessa geração se modifique, né? Eu acho que, sem dúvida, a pandemia trouxe modificações bastante permanentes, como, por exemplo, a questão do ensino remoto, eu acho que ele, a pandemia serviu para mostrar que algumas coisas, não tudo, não tudo, algumas coisas podem ser feitas remotamente, né? E isso eu acho que é uma mudança muito importante em termos econômicos, em termos estruturais, em termos para os cursos, né? De design de interiores. Só que eu acho que a gente também não pode achar que tudo novo é muito bom, porque o ensino de projeto, remotamente, não é a mesma coisa do que um ensino presencial. Existe uma diferença, e isso eu faço, assim, de cadeira, entendeu? Então, eu acho que a pandemia muda algumas coisas, não acho que mude o ser humano intrinsecamente no sentido de que agora teremos um novo homem, um homem mais solidário, um homem mais voltado para a inclusão social, buscando um mundo mais igualitário. Eu acho que isso não vai acontecer agora. você vê quanta gente não está contribuindo para o isolamento necessário à contenção da doença. Isso é falta, no mínimo, de solidariedade, gente, né? É falta de solidariedade. Eu acho difícil mudar o homem. O homem muda aos pouquinhos. Aos poucos, aos poucos, é verdade. Mas algumas mudanças que eu já achei muito significativas e muito bacanas, que é a preocupação com a limpeza, com a higiene, do que você traz de casa. Hoje eu já vejo muitas casas tendo aquele lugarzinho, por exemplo, no hall ou na entrada, as pessoas já passam a deixar o tênis na porta. A maneira como a gente começa a lidar com a casa, é claro que não é de uma forma global, não é todo mundo que mudou, mas acho muito bonito esse início de percepção com o que a gente traz da rua para dentro de casa. Já está aí pelo menos algumas mudanças que a longo prazo podem ser permanentes, não é, Nora? Outro dia eu estava ouvindo uma... Não me lembro agora o nome, mas eu estava ouvindo uma pessoa muito interessante falar sobre o vírus, e ele estava dizendo que a humanidade vai precisar de cinco anos, cinco anos para aprender a conviver com o Covid. Por quê? Porque primeiro o Covid tem que se adaptar ao ser humano e a gente tem que se adaptar a ele, enquanto o sistema colou. E até a gente conseguir vacinas, que a vacina entre num sistema periodizado para ser aplicado a todas as pessoas, para a gente conseguir essa imunidade necessária para voltar ao jeito que a gente era, que comprava pipoca na rua e com a mão que você tivesse você ia comendo a pipoca. Isso a gente fazia, gente, há dois anos atrás. Hoje em dia a gente sabe que a gente não pode comprar uma pipoca se você não tiver um álcool gel para passar na mão, para poder comer aquele saquinho de pipoca, que é uma coisa mais banal e mais deliciosa para uma criança que é comprar um saquinho de pipoca na rua. Então, eu acho que a gente vai ter que absorver essas questões de higiene, de cuidado, de proteção, a máscara, a entrada da casa. Eu já tive um cliente que pediu um lavabo na entrada da casa. Entendeu? Entrou na casa a lava-mão e não vai ao banheiro. A Paula está contando aqui que quando ela morou em Moscou, o primeiro cômodo da casa era destinado exatamente para você deixar nas calças dos moradores e para os visitantes que chegavam da rua ter toda essa higiene. Pessoal, você vê que em muitos lugares a cultura já faz parte desse procedimento. Nora, olha só, quero agradecer muito esse tempo que você dividiu, essa cultura toda, essa sabedoria que a gente tem dessa pessoa maravilhosa. Nora, muito obrigada. Quero deixar também um convite para todo mundo se inscrever no Conad que vai acontecer dia 23 e 24 durante a Expo revestir, tudo de uma maneira muito digital e Nora, com você a palavra. Eu só queria fazer também uma propaganda aqui, que nós lançamos agora em janeiro a revista Intramuros, é uma revista digital, gratuita, que a ABD faz para todos os associados, então basta você entrar no site www.revistaintramuros.com.br e você tem acesso a essa revista que está com os artigos super interessantes e a revista também tem o edital de convite para professores, estudantes, mandarem seus artigos para o próximo ano que ela é publicada todo janeiro, a janeiro de cada ano, é um anuário, na verdade. Então, está aí o convite para vocês conhecerem a revista e se aprofundarem. O que o design de interiores precisa é de profissionais mais comprometidos com a pesquisa baseada em evidência, calcada na ciência, para poder realmente fazer um trabalho fundamentado. Obrigada, Mariana, foi ótimo, pena que o bate-papo é muito curto, mas é o que a gente tem para hoje, não é isso? Nossa, é muito enriquecedor e muito enriquecedor. Inclusive, o link já está aqui no nosso bate-papo, quem quiser clicar lá no link para acessar a revista, conhecer muito mais, ler muito mais, inclusive também o trabalho todo que a Nora tem desenvolvido. Nora, muito obrigada. Obrigada, obrigada a você. A todos também, muito obrigada, uma excelente semana e até a próxima, em breve teremos mais Café com a ABD. Nora, um beijo grande. Beijo. Beijo a todos, obrigada. Obrigada.